O Frente a Frente desta semana analisa o cenário gaúcho no que diz respeito à incidência de câncer, seja no surgimento de novos casos, seja na possibilidade de tratamento. O entrevistado é o oncologista Carlos Barrios, diretor técnico do Hospital do Câncer Mãe de Deus. Nossas incidências são muito semelhantes às incidências dos países desenvolvidos, onde o câncer é um problema maior ainda. E Porto Alegre, em particular, é das cidades do continente que tem as maiores taxas de câncer de uma forma geral. Nos próximos 10 anos, é muito provável que a principal causa de morte é em Porto Alegre, seja o câncer. Frente a Frente, hoje, às 10 da noite.